Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os presentinhos que o Arthur ganhou aí no Chá Revelação. Então antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa um gostei aí embaixo e me siga nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Então vamos pro vídeo. Bom gente, então aqui tá todos os presentinhos que o Arthur ganhou no Chá Revelação. Nós temos aqui várias fraldas da Pampers, ó, tem essa daqui de 7 a 18 quilos, essa aqui também é 7 a 18, tem essa daqui de 4 a 9, essa outra aqui também que é de 8 a 15 quilos, Essa outra fralda aqui da Pampers é de 4 a 9 quilos, essa aqui é de 6 a 11 quilos, aí temos essa daqui bem grande da Huggs, que é de 4 a 9 quilos, Temos essa bem grande aqui da Pampers também, que é de 4 a 9 quilos, tem mais essa daqui da Pampers de 3 a 6 quilos, e essa aqui da Lupilo de 2 a 5 quilos, né, essa daqui é a RN. Ele ganhou também essa pomada de assaduras da Fissan, essa pomada aqui, que dizem que ela é muito boa, e ele ganhou também essa chupetinha da Chico, ó, que fofinha, Essa daqui é uma chupetinha de 6 a 12 meses. Esses foram os presentinhos que o Arthur ganhou do Chá Revelação, e eu fiquei muito feliz com cada presentinho, tá, que ele recebeu nesse chá, e tenho certeza que ele também agradece muito a todos que compareceram. Bom, gente, esses foram os presentinhos aí que o Arthur recebeu no Chá Revelação, logo eu vou estar trazendo aí para vocês um vídeo de tudo que o Arthur já tem, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, e me deixe nos comentários, gestões de vídeos que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal. Então, um beijo, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho